O Alfredo chega trazendo as primeiras informações do setor policial, a gente já começa falando a respeito de acidentes de trânsito, infelizmente mais um acidente registrado na BR-262, esta rodovia que liga Três Lagoas a capital Campo Grande e o Alfredo Neto tem todos os detalhes pra gente. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia Ana, bom dia Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, Ana, no final da manhã, Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros Militar foram chamados pra comparecer no KM 44 da BR-262, próximo ao assentamento 20 de março, próximo ao distrito de Arapuá, onde dois caminhões, dois veículos pesados teriam colidido frontalmente naquele trecho. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido por volta de 10h15, aonde um caminhão truque com o MUC acoplado teria colidido frontalmente com uma carreta que fazia o sentido Três Lagoas Água Clara, levando cavaco, indo carregar cavaco, restos de eucalipto para as fábricas aqui de Três Lagoas. O caminhão fazia o sentido inverso, estava vindo para Três Lagoas e estava vazio. Felizmente, desse acidente, que foi bastante grave ali, chamou bastante atenção, Ana, não tivemos feridos graves, apenas ali um dos motoristas que acabou sofrendo um corte na perna. De acordo com os relatos de testemunhas, a carreta teria virado um L, é uma forma ali como que é dita quando ela trava, ela tenta fazer uma virada e trava, possivelmente pane nos freios e acabou ocasionando esse acidente frontal, onde esses dois caminhões acabaram batendo de frente. Felizmente, nenhum ferido. Trânsito ficou em meia pista até a remoção dos caminhões do local e, posteriormente, a limpeza da via. O trânsito só voltou à normalidade aí da metade da tarde para a frente. Agora, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização no trecho que liga Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo, por conta do começo de semana ter aquele fluxo elevado de veículos, de trabalhadores que estão voltando para Ribas para poder trabalhar, em caminhões que estão trazendo madeiras para as fábricas de Três Lagoas e veículos que estão seguindo o destino rotineiro para Campo Grande, Mato Grosso e também para Bolívia, levando produtos e fazendo desse trecho, um trecho carregado, um trecho pesado, com muitos veículos pesados e sendo uma pista simples, colocando um nível de alerta dobrado para quem utiliza esta Viana.